Em setembro de 2024, o setor de serviços no Brasil registrou um crescimento de 1% em relação a agosto, renovando seu nível mais alto na série histórica, conforme dados divulgados pelo IBGE. Com isso, o volume total de serviços está agora em 16,4%, acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Esse desempenho reflete a expansão observada em quatro das cinco atividades econômicas investigadas, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançaram 1,4%. O setor de informação e comunicação cresceu 1%, seguido pelos transportes com alta de 0,7%, e pelos serviços prestados às famílias, que subiram 0,4%. A única categoria a apresentar queda foi a de outros serviços, que recuou 0,3% no período. Na média móvel trimestral, o crescimento foi de 0,3% para o setor, com avanços em quatro dos cinco segmentos analisados. No recorte regional, os destaques positivos ficaram com o São Paulo, que registrou um crescimento de 1% no volume de serviços em setembro, e com o Rio de Janeiro, que apresentou uma expansão de 2,6%, ambas frente ao mês anterior. Outros dados também mostram resultados favoráveis, como o Amazonas, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Em contrapartida, Bahia, Mato Grosso e Ceará registraram quedas. Além disso, o acumulado no ano até setembro mostra um crescimento de 2,9% no setor, Com quatro das cinco atividades em alta, o segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares liderou o avanço, com um aumento acumulado de 7,6%, seguido pelo setor de informação e comunicação, que cresceu 6,1%. No turismo, o índice de atividades relacionadas subiu 0,5% em setembro, impulsionado por eventos de grande porte no Rio de Janeiro, que liderou o crescimento com uma alta de 14,9%. No acumulado do ano, o segmento turístico registra um aumento de 2% frente ao ano passado, com destaques para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.